Quinta-feira, 5 horas da tarde, local pronto atendimento municipal de Unaí. O que podemos ver é um grande número de pessoas, todas esperando por atendimentos. Os casos são os mais variados, são crianças, jovens, adultos e idosos. A grande maioria esperando por horas. Carla, por exemplo, ressaltou que chegou no PA na quarta-feira, já era tarde de quinta e nada de atendimento. Vim aqui, cheguei aqui ontem, 11 horas da manhã, eles me atenderam, duas e meia da tarde, coletaram meu sangue, três e meia, falou que seis horas estava pronto. Aí como eu resolvi esperar aqui, aí deu seis e meia, sete horas, oito horas, nove horas e nada. Eu passei a noite deitada nesses bancos aqui, esperando. Eu fui embora hoje, sete horas, para comer alguma coisa, porque eu estava sem comer nada. Voltei e até agora nada. Vai conversar com eles, aí eles falam que infelizmente não pode fazer nada, que tem que esperar o médico. E a gente fica aí nessa situação. Carla ressaltou que o atendimento é muito lento. É muito lento, eles praticamente não estão chamando. Praticamente não estão chamando. Eles chamam cinco pessoas de um em uma hora. Não tem como a gente ficar aqui esperando. Eu estou com dengue já faz três dias. Eu não estou aguentando nem pegar minha filha no colo. Daiana Pereira estava acompanhando a filha adolescente. Veio do distrito de Garapuava. Reclama da demora e da falta de informação. A gente chegou aqui e a moça fez a ficha. E até agora ela nem se fosse chamada foi. Estamos com dificuldade, porque é um entra e sai de gente. E não chama, não chama. E eles não falam se vai demorar, quanto que vai atender. E a gente fica o dia inteiro aqui no PA esperando, igual todo eu de cedo. E você que não mora aqui na cidade tem mais problema ainda com relação ao transporte ambulante? Isso, porque lá na nossa área não tem, como diz o outro, um telefone que a gente vai estar ligando para ir estar buscando. Esses dias para trás, meu esposo passou mal lá à noite. Eu tive que vir, como diz o outro, trazer ele urgente, porque não tinha uma ambulância para ir buscar ele lá no assentamento. O problema de pressão alta já é a terceira vez que hoje também ele está aqui para vir consultar. Aí vem, consulta, faz um monte de exame, porque nós estamos com a pasta de exame. E não decide o que é que ele tem para que está com a pressão alta, tomar Lanzartan. Não abaixa a pressão deles, sabe, e está com essa dificuldade. Ela ressalta que a população só tem valor na época da política. A população hoje em dia só vale na hora da política, porque na época da política todo mundo promete que vai melhorar a área da saúde. E no fim não melhora a b**** nenhuma, porque isso aqui entra ano e sai ano e está a mesma porcaria de sempre. Porque isso aqui é uma vergonha, não tem nem espaço para o povo ficar esperando ser atendido. Porque eu cheguei aqui em volta de uma e meia da manhã, estava lotado, lotado. Que não estava tendo jeito nem de escutar, quando está chamando lá. Elisângela Gonçalves acompanha a filha. Ressalta que chegou na quarta-feira às 17 horas. Foi atendida às 21 horas e nada de resolverem o problema. Elisângela ressalta ainda que voltou para o PA às 6 horas da manhã de quinta-feira. E que às 5 horas da tarde a filha ainda não havia sido atendida. Desde ontem eu vim cá às 5 horas da tarde, fui ser atendida às 9 e meia da noite. E assim que nem só passou um exame, nem chegou a passar remédio nem nada, ela está dando febre. E para vir hoje às 6 e meia da manhã, para até agora não ser atendida. Os exames já estão feitos lá dentro, só porque a questão é que o médico não chama, simplesmente isso. A questão é essa. Elisângela ressalta também que procurou atendimento no PSF do bairro onde mora, Novo Horizonte. Porém, pediram que ela procurasse o PA. Já no PA, mandaram que ela procurasse o PSF. Ela ressalta que uma pessoa morreu na sua frente. Não tem médico no PSF. Se tivesse, eu estava lá e não aqui procurando. E quando a gente procura, quando a gente procura, vai pedir alguma informação, simplesmente eles falam que não pode fazer nada, que simplesmente tem questão do médico. Assim, procurei outras, gostei lá no posto, lá do Cachoeira, para ver se tinha pediatra. A pediatra está de férias, ou seja, a única solução que tinha é o pronto-socorro. Simplesmente é o matador para aqui. Já morreu um de ontem para hoje, onde a moça morreu na minha frente aqui, porque falta de atendimento. Aqui você tem que sair metendo o pé nas portas para ver se é atendido. E se a gente desacatar alguém, chama a polícia para a gente. Maria Helena é outra paciente, que procurou atendimento desde segunda-feira, dia 6. Ressalta que quando foi atendida, havia uma pessoa morta dentro da sala. No que eu estava entrando, tinha uma senhora morrendo do meu lado. Ela foi na minha frente e morreu lá dentro. Esperei 40 minutos para ser atendida. O médico me atendeu do lado dela morto, eu quase esmaiei. Sim, pouco tempo. Aí ele falou assim, pode ser rins. E agora? E eu falei, e agora? E ele, vou passar um remédio. Mandou embora. Hoje é quinta, voltei, cheguei aqui em meio dia, fui atendida 3h30 e agora estou aqui. Precisando de remédio, estou com muita dor, com febre, não sei, não sei o que está acontecendo. É um descaso. É preocupante demais, porque a filha da senhora falou que estava tratando ela de dengue, ela estava com pneumonia. Ela tinha voltado 20 dias atrás, era dengue. Voltou no domingo, era dengue. Aí no segundo ela morreu 8h15 da noite. Do meu lado. Faleceu 6h, 4h, 8h15 da noite. A situação realmente é complicada. Como o número de pessoas é grande, todas ficam juntas, esperando serem chamadas. O espaço é pequeno, encontra-se com o teto mofado. E quando uma paciente tentou pegar a ficha para nos mostrar que esperava para ser atendida desde quarta-feira, olha o que aconteceu. Me empresta? Você não quer não me mostrar não? Gente, eu não quis mostrar, tá? A filmagem que a gente chegou aqui era ontem, 11h da manhã. Nós estamos aqui até agora para pegar o resultado de exame, que não foi passado. A gente chegou hoje aqui, a gente está desde ontem esperando. Agora já é 5h da tarde, só para esperar o resultado de exame. Tomando o lugar de outras pessoas, que às vezes poderiam já ter ido embora, para as pessoas estarem aqui consultando. Mas a gente aqui esperando, né? Um verdadeiro caos. É assim que podemos definir. E a situação aqui dentro do pronto atendimento é essa. De um lado, fila. De outro, também um calor muito insuportável. São idosos, crianças. Todo mundo esperando para ser atendido. E nada. Reivindicação do pessoal? Mais médico. Eles querem mais médicos e querem ser atendidos. Eles querem mais médicos e querem ser atendidos. Eles querem mais médicos e querem ser atendidos.